Música Presidente da República condecor a medalha mérito da Cefemissão Organização Internacional da Migração Presidente da República do Zé Ramos Horta condecor a medalha mérito no certificado da Cefemissão Organização Internacional da Migração Aima Saref deve rematá a mph nhanhya mandato na Timor-Leste. Candecor a medalha mérito da Cefemissão Secretaría da República do Zé R fireplace kab governor E Rour dancing home no Deficiente automática no35 do Zacia Lur hoag see Eye状況 volando Daytona Marso dando reconocimento e agradecimento da Cidadão ser a contribuição para jovem into Mythos. Além, a medalha nos simboliza gratidão o estado de америкua estrangeira hidrugada deve desempenhar ser um papel ativo no crucial desenvolvimento do Rai Laran. Durante o mandato, a ajuda na Timor-Leste e a respeito do Barac, a necessidade de apoio material para desastres naturais, deve acontecer e Rai Laran. Gestão da Ordem de Migração contra o Tráfico Humano, na atividade de Sira-Celuc, deve contribuir ao desenvolvimento nacional. Timor-Leste é um membro da Organização Internacional de Migração e Atinang Rio-Rosanulo, e a sessão, padrão, a senhora resenca, deve ser realizado a Rai Laran. Tentando em novembro, e a janebra. Lucia Nomeral, Aderito Simenes, ZMN.